O Rock Lisboeta, as irmãs Maria e Júlia Reis, Maria na voz e guitarra, a Júlia na bateria. As Pega Monstra atuam dia 26 de dezembro na Caixa Económica Operária, no Festival de um Só Dia, ao lado de outros nomes como M, Putas Bêbadas, é a primeira vez que digo putas em televisão, Calhau e Bê Fachada. Tem um novo disco, que foi editado em agosto, chama-se Alfa Rouba, e surge três anos depois do seu primeiro álbum, o Mónimo. Peço ao público uma enorme salva de palmas para as Pega Monstra. E o Mónimo. Eu sou o Mónimo. E o Mónimo. Eu sou o Mónimo. Tchau. 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 Tchau.